Em sua estrada o caminhoneiro Em sua família, suor do gosto desse alento Se misturando com o pó da estrada Caminhoneiro da carga pesada Longe da sua amada, sempre está vivendo Caminhoneiro da carga pesada Longe da sua amada, sempre está vivendo De coroado como o rei da estrada Por fazer do volante seu trono Muitas tragédias têm acontecido E muitos lar se desloronam Em sua estrada surgem outras mulheres Já destruídas vivem viajando E o caminhoneiro se entrega a elas Por necessidade, eu estou precisando E o caminhoneiro se entrega a elas Por necessidade, eu estou precisando E quando eles conseguem retorno Pra sua terra poder voltar Venham cantando pela estrada fora Imaginando a hora de chegar Mas muitas vezes quando chega em casa Não tem ninguém mais ali esperar A sua esposa por necessidade Também traiu ele, outro foi amar A sua esposa por necessidade Também traiu ele, outro foi amar Estes são tramas de caminhoneiro Que na estrada vivem a agudar Acelerando o Brasil pra frente Chego a perder o seu próprio lar Tem muitos fortes, mas tem outros fracos Que não conseguem nem se aplumar Por isso eu digo, ergue a cabeça Pois existe outras para te amar Por isso eu digo, ergue a cabeça Pois existe outras para te amar Que não conseguem nem se aplumar Que não conseguem nem se aplumar Que não conseguem nem se aplumar No silêncio profundo da noite É vazio o quarto de pensão Só encontro uma peça de roupa Que ficou em cima do colchão A mulher que dormiu comigo Foi embora sem explicação Pra fazer o papel novamente É uma dama em sua mansão Sou um pobre que não lhe oferece A vida que ela tem nas mãos Mas quando precisa de amor Vem correndo ao quarto de pensão Eu amo, mas não posso tê-la Por motivo de uma razão O maldito dinheiro aprende Junto ao homem de alta posição Eu apenas sou uma peça No jogo do seu coração E só tem direito de jogar Nos momentos da sua paixão Sou um pobre que não lhe oferece A vida que ela tem nas mãos Mas quando precisa de amor Vem correndo ao quarto de pensão Meu fiel amigo É com muita angústia Que vou lhe dizer A sua mulher A quem amas tanto Vive a fingir ao lado de você Aparentemente você leva a vida Eu só amando ela Enquanto ela Vive me insistindo Pra trair você Por isso hoje Eu só amando ela Mas abre o olho Eu só amando ela Com esta mulher Com esta mulher Que vive ao seu lado Por mim você não foi traído Mas tenha certeza Ela não merece o seu lar sagrado Eu só amando ela Eu só amando ela Minha casa Sofro de amargura Por um grande amor Que vive sofrendo Por quem não merece Enquanto sozinho Chorando amanheço Ouvindo o lamento De quem só padece Já é madrugada E estou acordado Ouvindo ao lado O suspiro dela E se martiriza Por um falso esposo E eu que amo Estou derrotado Vem, meu amor Para os braços De quem te ama Já não adianta Tu esperar mais Por quem já está Com outra na cama Os dias se passam E a ansia aumenta E ter lá nos braços O meu bem amado Já criei coragem E falei a ela Que há muito tempo Estou apaixonado Então respondeu Então respondeu Trai ele Eu não vou Pois me considero Uma mulher honrada Nasci pra sofrer Nas mãos desse homem Só lhe dou amor E não sou amada Vem, meu amor Para os braços De quem te ama Já não adianta Já não adianta Tu esperar mais Por quem já está Com outra na cama Anjo do mal Estás voltando novamente Pra aquela casa Que eu um dia te tirei Para fazer Que eu tinha uma senhora Não foi possível Infelizmente fracassei Estás voltando Por sua própria vontade Vem ver de novo O amor Que acreditei Não vou pedir Que fiques novamente Infelizmente Eu também Já cansei Mas não esqueças Que já tivesse o direito De ser madame Dona do seu próprio lar Mas a vontade De viver De mão em mão Não conseguiste Um só homem Respeitar Por isso Voltas novamente De onde veio Para viver Como uma mulher Fulgada Passando noites E noites De sono Vendendo o corpo Para quem quiser Comprar Foi nesta casa Que um dia Me jurastes E ser honesta E sincera Para mim Acreditei Em tudo Que tu dissestes Como inocente Fui um tolo Para ti Jogaste sujo Com quem sempre Te amou Foi tudo falso Seus carinhos E seu calor Fui enganado Por um anjo Do inferno Que felizmente Pro inferno Eu retorno A saudade Que hoje Sinto insuportável Das lembranças Do meu tempo De pião A boiada Passo a passo Estrada fora Chega a me dar Uma dor No coração Já não se ouve Um degante Replicando Que para mim Mais parecia Uma canção Esta saudade É que Maltrata O boiadeiro O pioneiro Das boiadas Do sertão Ai boiadeiro Apaixonado És massacrado Com o peso Da evolução Hoje a boiada É transportada De outro jeito Não mais precisam Da fibra De um pião Hoje só resta A lembrança Do passado Da poeira Que fazia No estradão Eu me recordo Disto tudo Eu fico triste Perturbo até A minha imaginação O boiadeiro Quando chora É de tristeza Porque se lembra Do rodeio Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria O tempo atrás Pra uma vez mais Focar boiadas No sertão Ai boiadeiro Apaixonado És massacrado Com o peso Da evolução Hoje a boiada É transportada De outro jeito Não mais precisam Da fibra De um pião De um pião De um pião De um pião Que fazia Vivo ao lado de outra, separado de quem mais amei. Por motivo de intriga e ciúme, minha amada eu abandonei. Aqui longe eu sinto saudade, sei que dela nunca mais serei. Tenho tudo ao lado da outra, mas meu amor eu não esquecerei. O ciúme é uma doença, que faz a gente sofrer. Separado é que se sente a falta, o quanto é gostoso seu ex bem querer. A vergonha Vou viver ao lado da primeira, ao cuidar do meu querido lar. O ciúme é uma doença, que faz a gente sofrer. Separado é que se sente a falta, o quanto é gostoso seu ex bem querer. Moro bem perto da mulher que mais adoro. Mas meu amor eu não posso revelar. Sinto que ela também olha para mim. Tendo vontade do meu rosto acariciar. Estou sentindo que não tem mais esperança. Ela é casada, tem um lar para cuidar. Mas mesmo assim, sempre arranja um jeito. E sai correndo para vir me encontrar. Entre soluços hoje veio me dizer Que o seu amor sempre pertenceu a mim. Mas o destino não permite acontecer. E sem nascer o nosso romance chega ao fim. Vai meu amor, a sua casa cuidar. Eu seguirei sozinho a caminhar. Mas mesmo estando longe de você. Nunca na vida deixarei de te amar. São tantas noites que vivo batendo na porta dela. E fingi dormir só para não me atender. Em cada batida meu sofrimento aumenta mais. Por não admitir que ao lado dela outro vai viver. Ai, ô mulher da minha vida. Só por maldade, maltrata e pisa meu coração. Será que não existe dentro do seu perigo Somente um pouquinho de amor e compaixão? São tantas noites que vivo batendo na porta dela. E fingi dormir só para não me atender. Em cada batida meu sofrimento aumenta mais. Em cada batida meu sofrimento aumenta mais. Por não admitir que ao lado dela outro vai viver. Ai, ô mulher da minha vida. Só por maldade, maltrata e pisa meu coração. Será que não existe dentro do seu peito Somente um pouquinho de amor e compaixão? Procurei um motel numa noite Pra curtir impulsos de amor Junto tinha uma dama da noite Pra fazer esquecer minha dor Separado de quem mais eu amo Que por outro me abandonou Hoje vive do corpo que vem Do mesmo motel que hoje eu estou Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Vivendo amargurado Saindo com qualquer mulher Para esquecer a paixão do passado Na saída daquele ambiente Quase que eu perdi a razão Quase que eu perdi a razão Foi quando me viu Foi quando me viu e perdi o perdão Mas muito magoado Mas muito magoado falei para ela Que aquele era o preço Que aquele era o preço da sua traição Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Qualquer mulher Para esquecer a paixão do passado Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Até a coroa e um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Que o historial Até a casa que era deles Eu também tirei Para dar a outra que era Somente uma falsa ilusão A outra mulher logo depois me abandonou Porque eu não pude dar a ela a vida que queria Hoje arrependido e com vergonha da minha esposa Vivo vagando como um vagabundo noite e dia Esta é a vida de quem despreza seu lar sagrado Para ser amante de um coração enganador Vai ficar sabendo que a felicidade é por pouco tempo Pelos beijos falsos que acredito vai se transformar em uma grande dor Acabei de construir um rancho de pau a pique Pra que a saudade não fique machucando o reino meu Onde os pássaros na mata E o murmúrio da cascata Presentes que Deus me dê O clara da lua cheia Ilumina a minha aldeia E o poeta que sou eu No golpeiro da madrugada A estrela calva brilhando Ouço o sabiar cantando Eu quero, quero a nocia A vida de uma visita A vida de uma visita É uma vida senhorita Alguém que eu deixei um dia Parece que estou sonhando Mas meu bem está chegando Pra me fazer companhia No lugar onde moro Minhas canções eu decoro Por bem planta esta beleza Minha amada me afagando Ver os meus filhos brincando É minha maior riqueza Neste cantinho de mundo Eu vivo cada segundo Em paz com a natureza